Olha, pra você que tá passando aquele calorão em Ribeirão Preto ou na região, pode ficar tranquilo, dá uma chegadinha aqui na Minas Filhos, mas não esquece, chama o Roberto porque tem promoção, né Robertinho? Tem sim, olha só que especial, hein? Shopping de vinho Tomaz e Tomil, garrafa de 600ml, apenas R$ 6,99. E o mais legal, levando o fardo com 6 unidades, você paga apenas R$ 5,99 em cada garrafa. É promoção que fala, né? Tem mais, viu? Tá procurando frisante, tem duas opções, né Robertinho? Tem sim, de malo, uruguaio, sensacional e tem o Rilex, por apenas R$ 18,90 de malo e R$ 19,90 o Rilex, gente. E olha só, o endereço aqui é muito fácil, ao lado da Câmara Municipal, aqui na rua Felipe Camarão. Número 300. Não esquece, chama o Robertinho Minas Frios. Um pedacinho de Minas em Ribeirão.